Sobre o todo feminino, feminista, do lugar da mulher, desse negócio do corpo, do negócio do corpo. E aí como é que você se percebe? Você também se critica muito? Olha, eu não me critico. Acho que a nossa história é feita de tudo que a gente viveu. Os erros, os acertos, os fracassos, os sucessos. Tudo isso nos forma, né? Então, agora essa questão do corpo, da sensualidade, da objetificação do corpo da mulher, né? Ela é... Hoje a gente tem mais consciência disso, mas segue sendo uma questão. E assim, você, claro, é dona do seu corpo, você faz o que você quiser com ele, você quer expor o seu corpo, você expõe o seu corpo porque você faz o que você quiser. Porém, você também, por outro lado, tem uma questão aí que existe, sim, um público que também consome isso e que objetifica isso. E aí é toda uma questão, um embrólio complicadíssimo, né? E na época, eu era muito menina e fui catapultada a uma condição de sex symbol. E que eu não tinha condições de sustentar. Eu não queria sustentar aquilo, nunca quis sustentar aquilo. Mas era uma luta, porque as pessoas me falam, não, você é sim. Aí eu... Peraí, calma. Então, é difícil, né? Porque até pra você lidar com a sua própria sensualidade, com a sua própria sexualidade, é um processo em que você tem que lutar contra si mesma. Porque você fala assim, tá, eu não sou isso que a pessoa está dizendo, mas não que eu não tenha a minha... Que eu não tenha a minha sexualidade, que eu não tenha a minha... Que eu não possa ter a minha sensualidade. E que ela pode ser diferente do que as pessoas têm como o estereótipo da mulher sensual, principalmente naquela época, né? Então, assim, não precisa ser necessariamente como aquilo. Pode ser diferente. Mas é uma briga consigo mesmo, é um processo que você... Né? Hoje, muitos anos depois, é que eu tenho mais consciência. Na época que eu falei, eu tava sendo levada. Impolita. De terapia, alguma coisa assim. Porque é isso, né? Você passava na rua e as pessoas tinham uma visão de você muito íntima. Literalmente, assim, muito íntima. Todo mundo achava que te conhecia num outro lugar. Já com um recorte super... Exatamente. Torto, né? Não, é, você imagina, assim, não sei, o que acontecia bastante comigo. Você tá passando na rua, é isso, eu era uma menina. E, de repente, olhares e approachs e que... Brutos. Brutos, absolutamente violentos, assediadores. E como é que você lida com isso, né? E, na época, a consciência feminista ou qualquer outra coisa, ainda era uma coisa que tava incipiente. Então, assim, eu sempre tive consciência disso. Fui criada por mulheres. Eu tenho uma coisa que eu sou... Há um matriarcado na minha família ali. Mas é diferente. E eu era muito nova. Então, é muito agressivo. E você, em vez de se empoderar e se colocar... Você se fecha. Você fala... Você vai lá e se encabrunha toda porque você não sabe pra onde ir. Você vai lá e se encabrindo.